Na aula de hoje, falamos sobre a polaridade das moléculas, que depende de dois fatores. Das ligações, se elas são polares ou apolares, e da geometria molecular. Se não houver uma resultante entre os vetores que serão mostrados no sentido de onde o elétron é puxado em cada ligação, se não houver uma resultante, nós temos uma molécula do tipo apolar. Se a resultante for diferente de zero, nós teremos então uma molécula polar. Vamos entender isso aí. Para a gente analisar a ligação, a gente precisa relembrar a ordem da eletronegatividade. Nós falamos disso na aula passada, o fom clore brasileiro, índio sem cueca, pelado. Muito bem, a ordem decrescente vai do flúor, mais eletronegativo, até o hidrogênio, menos eletronegativo dessa fila. Agora vamos analisar no que diz respeito à geometria, começando por uma molécula, a substância simples O2. O oxigênio da direita puxa o elétron para ele com a mesma força que o oxigênio da esquerda puxa também. Então, as forças se anulam. Não há uma resultante entre os vetores que indicam a atração do elétron para um átomo ou outro. Então, nós temos aqui um vetor momento de polar resultante igual a zero. Assim, a molécula é apolar. Note aqui a distribuição totalmente homogênea da densidade eletrônica ali em volta da molécula. Os elétrons estão dispostos de uma forma perfeita ou homogeneamente distribuídos. Então, a molécula não tem polo nenhum. Está legal? Está aqui a representaçãozinha. Seria esta a molécula de O2. O oxigênio da direita puxa para cá, o da esquerda puxa para cá. Na verdade, ninguém puxa o elétron porque eles têm a mesma força de atração. Logo, a distribuição é homogênea. Molécula apolar. Legal? Vamos para a próxima molécula, o CO2, em que eu tenho o carbono ligado a dois oxigênios. O oxigênio da direita puxa o elétron para ele, porque a eletronegatividade do oxigênio é maior. Você está vendo ali o valor. O oxigênio da esquerda puxa com exatamente a mesma força. Então, as forças de atração se anulam. E apesar da ligação ser polar, a molécula será apolar, porque não há uma resultante. Ok? Aqui a distribuição dos elétrons em volta dessa molécula de CO2. Note que a distribuição é uniforme. As pontas têm a maior densidade eletrônica. É negativo. E o centro é levemente positivo. Mas, como um todo, a molécula não pode ter pólos, porque nas duas pontas ela é negativa. Apenas no centro, levemente positivo. Então, a distribuição acaba se anulando completamente. E o CO2 também é uma molécula apolar. Aqui está a molécula de CO2. O oxigênio atrai aqui. A ligação é polar. Esse oxigênio atrai para cá. A ligação é polar. Porém, como um todo, a molécula é apolar. Porque as forças que atraem os elétrons são iguais nas duas ligações. Tranquilo? Próxima molécula, o HCN. Aquele gás lá do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, que causou a matança dos judeus lá nos campos de concentração. Olha só, nós temos o carbono e o hidrogênio, sendo o carbono um pouco mais eletronegativo, ele puxa o elétron. Carbono, nitrogênio, nitrogênio mais eletronegativo. Se nós somarmos aqueles vetores, se a gente fizer a soma dos vetores, nós teremos uma resultante puxando para a direita. O que vai fazer um acúmulo de cargas do lado direito de elétrons negativos e uma ausência de elétrons do lado esquerdo da molécula. Assim, nós temos uma resultante e a molécula é polar. Aqui, a distribuição. A parte vermelha é onde a densidade de elétrons é maior. Então, a parte negativa fica na direita da molécula. A parte positiva, em azul, ali, na esquerda da molécula. Ok? Então, note que há polos claros. Um polo negativo na direita da molécula, um polo positivo na esquerda da molécula. Tranquilo? Aqui está a molécula de NH3. O carbono puxa o elétron para cá. O nitrogênio puxa para cá. Nós temos uma resultante nesse sentido aqui, fazendo com que os elétrons se acumulem nessa região da molécula e se ausentem dessa região da molécula. Assim, aqui é negativo, aqui é positivo e a molécula é polar. Legal, galera? Mais uma molécula. A água, que tem o oxigênio como elemento mais eletronegativo, puxando os elétrons tanto na ligação da esquerda quanto na ligação da direita. E tendo ali uma soma de vetores que seria um vetor resultante para cima, acumulando elétrons na parte de cima da água, na parte do oxigênio, e faltando elétrons ali na parte do hidrogênio. Então, a densidade eletrônica seria essa. Os elétrons bastante acumulados na parte do oxigênio, lá a parte vermelha indicando o negativo da molécula, e a ausência dos elétrons aqui na região de baixo, a parte dos hidrogênios. Então, é claro que existem dois polos na molécula. O polo positivo embaixo e o polo negativo em cima. Certinho? Então, água, uma molécula polar. Joinha? Está aqui, galerinha, a molécula de água. Os elétrons são puxados para cá nessa ligação, para cá nessa ligação, acumulando elétrons nessa região da molécula. E aqui, a ausência dos elétrons. Logo, a água é negativa nessa região, positiva aqui embaixo. Água, uma molécula do tipo polar. Mais uma molécula, vamos lá ao BH3, o hidreto de boro. Nós teríamos ali, ó, o hidrogênio puxando, porque ele é um pouquinho mais eletronegativo do que o boro, muito pouco, tá? O outro hidrogênio puxa, o outro hidrogênio puxa. Se nós fizermos a soma dos vetores, não há resultante. Consequentemente, o vetor momento dipolar é igual a zero e a molécula é apolar. Note a distribuição dos elétrons praticamente uniforme no BH3. Então, nós temos aqui, por conta da diferença de eletronegatividade muito pequena entre os átomos da ligação, o boro e o hidrogênio, a distribuição é praticamente uniforme no BH3, gerando ali uma molécula completamente apolar, ok? Tá aqui o BH3, o hidrogênio puxa um pouquinho, puxa um pouquinho, puxa um pouquinho. Aqui eu teria uma resultantezinha para baixo, que seria exatamente igual a essa aqui de cima, anulando completamente e tornando essa molécula de BH3, uma molécula plana, completamente apolar. Próxima molécula, o NH3, uma molécula de geometria piramidal, sendo o nitrogênio mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o nitrogênio vai puxar elétrons nas três ligações, o que gera para nós uma resultante para cima, acumulando elétrons na parte do nitrogênio e faltando elétrons na parte dos hidrogênios. Então, a distribuição dos elétrons seria essa, acúmulo de elétrons na região do nitrogênio, ausência de elétrons lá embaixo na região dos hidrogênios. Nós temos, então, uma molécula extremamente polar, completamente polar. Acúmulo total de elétrons na parte do nitrogênio, grande ausência de elétrons lá embaixo na parte dos oxigênios, certo? Note as cores, vermelho, intenso, os elétrons acumulados lá em cima, e azul, quer dizer, ausência dos elétrons ali embaixo. O nitrogênio puxa elétron aqui, nesta ligação e nesta ligação. Pela geometria da molécula piramidal, há uma resultante para cima. Então, acumula elétrons aqui em cima, ausência dos elétrons aqui embaixo. Região negativa, região positiva, molécula polar. Próxima molécula, o CH4, o gás metano. Molécula apolar, vamos analisar. Geometria tetraédrica, sendo o carbono levemente mais eletronegativo do que os hidrogênios. Assim, nas quatro ligações, nós temos a atração do elétron para o carbono. Mas, somando os vetores, eles se anulariam completamente. E o vetor momento dipolar resultante seria igual a zero. Molécula apolar. Aqui a distribuição dos elétrons, praticamente uniforme também. Olha só, não há um nítido polo positivo e um polo negativo, porque a molécula tem distribuição uniforme dos elétrons. Dessa forma, não há polos. CH4 é uma molécula apolar. Está aqui a moléculazinha do CH4, geometria tetraédrica. O carbono puxa o elétron aqui, nesta ligação, nesta ligação e nesta ligação. Fazendo a resultante, nós teríamos uma resultante aqui, nessa ligação aqui, nessas duas, uma resultante para cá, uma resultante nesse sentido, uma resultante nesse sentido, elas se anulam. Então, a molécula é apolar. Mais uma molécula tetraédrica, porém essa daqui, polar. Por quê? Porque o carbono vai atrair os elétrons nas ligações do hidrogênio. Mas o flúor puxa elétron para cima, porque o flúor é mais eletronegativo do que o carbono. Então, uma resultante vai existir para cima, atraindo os elétrons para a região do flúor. O vetor momento de polar é diferente de zero. E a molécula é polar. Note aqui a distribuição da densidade dos elétrons. O flúor acumula fortemente os elétrons ali, perto dele. Então, nós temos lá um polo negativo na região do flúor e um polo positivo na região de baixo da molécula, onde se encontram ali os hidrogênios. Então, a molécula é polar. Legal? Está aqui a molécula do CH₃F. O flúor mais eletronegativo puxa elétrons para cima. Aqui nas ligações do carbono com o hidrogênio, os elétrons são puxados para o carbono. Há uma resultante para cima, molécula polar. Resumindo aqui dicas para vocês, então, amiguinhos. Toda molécula angular e piramidal é polar, sem dúvida. Por exemplo, a água, angular, polar. O NH₃, amônia, piramidal, polar. Ok? Todas as moléculas formadas somente por carbonos e hidrogênios, os hidrocarbonetos, são apolares. Ok? Tranquilo? Muito bem. Uma outra dica que eu vou te dar, uma outra forma de você analisar, que você não vai precisar nem da geometria molecular. Essa é a grande dica, hein? Olha só. Você vai contar os pares de elétrons ao redor do átomo central, sejam eles ligantes ou não ligantes, e contando duplas ou triplas como se fosse apenas um par. Ok? Então, olha só, galerinha. Isso é uma manha. Duplas, triplas, conte como se fosse um par só. Então, legal. Depois de fazer isso, desse número que você obtém, você vai retirar o número de átomos iguais que estiverem ligados ao central. Se o resultado for zero, a molécula é apolar. Se o resultado der diferente de zero, ela é polar. Veja esses exemplos aqui. Olha só o H2S, que está representado com geometria incorreta, para você ver que dá certo. Eu vou contar os pares ao redor do enxofre lá. 1, 2, 3, 4. Note que eu contei os pares ligantes e os não ligantes. Então, 4. Desses 4, eu tiro os átomos iguais que estão ligados. Há dois átomos iguais, os de hidrogênio, ligados ao enxofre. 4 menos 2, deu diferente de zero. A molécula é polar. O que combina com outra dica que eu te dei, porque, na verdade, o H2S é uma molécula angular. Toda molécula angular é polar. Legal? Muito bem, vamos para a próxima molécula ali, o SO2. Nós temos lá 1, 2, 3 pares ao redor do enxofre. Desse número 3, eu tiro os átomos iguais que estão ligados. Dois oxigênios. Deu diferente de zero. Molécula polar. Próxima molécula aqui, o metanal. Então, você tem lá um dos constituintes do formol, certo? Metanal em água, formol. Então, você tem lá 1, certo? Dupla conta 1. 1, 2, 3 pares ao redor do central. Tire os átomos iguais ligados. São 2 hidrogênios. Deu diferente de zero. Molécula polar. Legal? Vamos ver aqui a próxima molécula, agora o CO2. 1, 2 pares ao redor do central. Não se esqueça, dupla e tripla conta como 1. Então, está lá. 2 menos os átomos iguais ligados ao central. Dá zero. Então, a molécula é apolar. Muito bem. Para encerrar essa aula, nós vamos falar de solubilidade, que é bem simples. A regra é semelhante dissolve semelhante. O que isso quer dizer? Moléculas polares se dissolvem em moléculas polares. Apolares dissolvem-se em apolares. Ok? E aí, que hora é agora? Hora do exercício. Perfeito. Hora da gente ver se você conseguiu sedimentar os conceitos que foram falados. Combinado? Se você quiser saber mais, ter o resumo teórico para acompanhar a aula, mais exercícios, listas de exercícios, tem o link abaixo aqui do site do professor Marx. Dá uma passadinha lá depois dessa aula. Combinado? De volta com você, vamos resolver o vídeo-ossício que ele nos forneceu aqui. Ele fala sobre líquidos água, CCl4 e C6H6 e pede para que a gente represente a estrutura de Lewis da água e do CCl4. Então, vamos representar. Olha só. Para a água, o total de elétrons que nós temos é 8. Oxigênio no centro, hidrogênios em volta, dividimos primeiro, distribuímos elétrons que vão para as ligações, 4, faltam mais 4, que vão para o oxigênio central que está estável. Usando aquela dica, aquela manha que eu te dei, conte os pares de elétrons ao redor do central, ligantes ou não. Você tem lá 1, 2, 3, 4. 4 menos 2 átomos iguais, 2, molécula polar. Joinha? Ele não pediu, mas nós estamos classificando que nós vamos usar na alternativa B. O CCl4, ainda na letra A. O total de elétrons que a gente dispõe é 32. Carbono no centro, cloros em volta. Começamos distribuindo os pares de elétrons entre as ligações. Está lá. Foram 8, faltam 24. Aí, distribuindo esses 24 ao redor dos cloros que estão em volta, todo mundo está estável. Molécula polar ou apolar? Vamos à manha? Olha só. Conte lá os pares de elétrons. 1, 2, 3, 4. Sempre ao redor do central, tá? Desse número, tire os átomos iguais que estão ligados ao central. 4. Dá zero. A molécula, então, é apolar. Tudo bem? Na letra B, ele quer que a gente classifique as misturas formadas por C6H6 e água, e C6H6 e CCl4. Ok? Então, vamos analisar. A gente tem que saber se é polar ou não é para ver se se dissolve, para ver se é miscível ou não. O C6H6 é um hidrocarboneto. Todos os hidrocarbonetos a gente classificou são apolares. A água a gente já classificou como polar. Como a regra é semelhante, dissolve semelhante, não há solubilidade aqui. Eles não são miscíveis, são imissíveis. E formaria ali uma mistura heterogênea. Ok? Ali na outra mistura, o C6H6 é apolar e o CCl4 a gente classificou apolar. Eles são semelhantes, apolar, apolar. São miscíveis e formariam ali uma mistura homogênea, uma única fase. Legal? Chegamos ao final de mais uma aula, mais uma batalha vencida por você, hein? Que legal! Então, a gente se vê num próximo vídeo aí. Não se esquece, se inscreva aqui no canal e já deixa aquele like. Goodbye, como eles dizem lá.